Ó, vamos lá, já tá vindo, chucando de frente, chucando de lado, chapa grite e pergolho, né? Então pra gente respirar, a gente vai dar uma volta pra vocês. E agora, a gente vai pensar com isso, que eu tenho que pensar. A gente vai pensar com isso, que eu tenho que pensar. E agora, a gente vai pensar com isso. A gente vai pensar com isso, que eu tenho que pensar.